Essa música aqui, ela faz parte de um projeto mais recente agora, que eu tô fazendo, compondo músicas bem minhas, assim. É uma música de protesto, mas também uma música que, apesar de protesto, tenta não perder o otimismo, o bom humor, eu diria. É uma música que eu tentei fazer ela até mais, com um ânimo mais levantado, assim, pra animar as pessoas que eu convido pra esse protesto, não desanimar elas por ver tanta coisa errada. É aquela coisa, não é pra ver tudo e desanimar no sentido de não tem nada que a gente pode fazer. E justamente o contrário, a gente falar, não, a gente tem como mudar isso daqui e começa com a gente. John McClellan, We Are Take Seis. We Are Take Seis. We Are Take Seis. If you're sad that people listen to your reply not understand If you see the blow that's coming in and you want it you can stand If you feel like you've been sinking up and acting to your sound Or you feel just like the dude I'm singing along We are the newer we are the new here we are the river we are the world we are the journey we are the future we are the future a great solution we are the markets are branded, they're only with you can do it. Se inscreva no canal e ative o sininho.